E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela direta aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou a Suela, hein? E o outono chegou, Bezão? Chegou sim. Chegou, começou a fazer frio, né amor? De noite? É, de noite, né? Porque de dia ainda dá. Ainda faz um calorzinho. Outono e primavera em Portugal é verão de dia e inverno de noite. Basicamente isso. Só que no outono chove bem mais, né? Mas ano passado, pelo menos, choveu bastante. É, e não tá chovendo até agora, né? Não, até agora não. Choveu só. Eu fiquei feliz, teve um dia que choveu 24 horas aí, mas depois o sol voltou, você pode ver, tava sol aqui ainda, ó. O sol tá se pondo. Que hora é agora, Bezão? São 18h42. São 18h e pouco, o sol tá se pondo. Tá, enfim. Mas chegou, começou a esfriar. Então, como a gente sabe que boa parte das pessoas que estão chegando vem só de calor, né? O Brasil, de quem mora ali do sudeste pra cima, boa parte do sudeste faz frio. Mas quem mora norte, nordeste, centro-oeste, nunca viu frio na vida. Menos de 15 graus, então é bom se preparar. É, menos de 15 graus não. Então hoje vamos dar 5 dicas pra vocês, mais uma dica bônus. Então é igual o canal Maximizar, ficar dando essas dicas aí. Então vamos 5 dicas e no final uma dica bônus aí, pra quando você for arrendar, de você se preparar pra o frio. É, se preparar pra toda essa parte aí, que é a maior parte do ano, né? Porque a única parte que faz calor mesmo é o verão. O resto fica naquela coisa. 15 graus, 10, 5, 0. É tão gostoso. Com 5 graus a gente não conseguiria estar sentado aqui com essa roupa gravando. É, não conseguiria mesmo, mas... Então vamos lá. Mas antes de tudo, quem é lindo já começa com super like, né, menino? Deixando aquele dedinho, like. E se você estiver chegando hoje, seja muito bem-vindo à nossa família. Boa tarde. A gente compartilha vídeo todo dia. É, 18 horas no Brasil, 22 horas aqui em Portugal. Contando de tudo sobre a vida aqui, neste país maravilhoso, que nos acolheu também, que é a nossa casa e que nós amamos do fundo do nosso coração. Vem cá, vinhetinha, e vamos conversar sobre essas dicas para o frio. Não, B. Então vamos lá, Beisão. Você é a mulher do ponto aí, ó. Vai lá. Primeira dica... É carpets. Carpets. Isso a gente não tinha pensado, né? Não. Ano passado, a gente, a nossa casa, ela tinha os quartos de madeira, mas a parte de fora era com cerâmica. E onde tem cerâmica, a gente esfria demais. No verão é maravilhoso. No verão é gostoso que fica fresquinha. Deixa a casa fresquinha. Mas no inverno, a casa fica muito fria. Deve ser por isso que lá na Nova Iorque se usa, não sei como é que é no sul do Brasil, mas se usa tanto cerâmica. Deve ser por isso. Esfria, né? Deixa a casa um pouco mais fria. E com isso, a gente, ano passado, a gente não tinha carpete. Mas esse ano a gente começou a colocar porque a gente viu em outras casas, quando a gente ia, e realmente faz uma diferença grande. É, é absurdo. É igual você tá nu e tá com roupa. É a mesma coisa. Você coloca o carpete, além de o seu corpo não pisar ali no chão frio, mesmo com o calçado, com a meia, ainda fica frio. Quando você bota o carpete, ali a cerâmica... O ambiente, ele não fica congelante. Exatamente. Porque no inverno, você parece que tá pisando no gelo, literalmente. Literalmente, é como se você estivesse pisando no gelo, descalço pisando no gelo, na água congelada. É muito frio, então... Principalmente as casas de banho, né? Que é toda cerâmica. Do piso ao teto. A casa de banho, então, é um ambiente fundamental. A gente colocou o carpete lá na parede. É, vai estar até na parede e vamos colocar, porque aqui a gente tem, no corredor aqui de casa, a gente já fez um vídeo mostrando, um vídeo mostrando, fazendo um tour, mas até na parede aqui de casa tem cerâmica. E lembra que a gente ficou muito feliz quando a gente alugou a casa. Porque a Natália não ia riscar. Mas... Ela não risca. É, não risca, mas no inverno... É muito ruim. Aquele ambiente do corredor, que o chão é azulejo e a parede também, quando você passa... Primeiro que começa a umidade. Então... Isso ainda acarreta a umidade, que tem outro ponto que a gente vai falar já já também ainda, na dica sobre a umidade. Mas, ó, carpete é seu amigo no inverno, macho. Carpete, tem que usar. É muito amigo. Não tem coisa. E mesmo quem tem alergia aqui, acaba comprando carpete, porque mesmo aquele pelo curto é fácil limpar, tem os... Todos os parâmetros. Hoje tem avião passando isso. É, ó, como é o avião passando isso? Ah, é aeromodelismo. Ah, que legal. Caraca, um monte de avião hoje. Ó, tá vendo? E o avião também no inverno? Não, esse não. Não. Segunda dica de hoje. Segunda dica para o inverno. Camada de roupa. Camada de roupa. O pessoal pensa assim. Ah, tá frio. Vou comprar um casaco polar das neves. Vou usar e pronto. De fato, isso pode resolver. Pode. Mas o que que acontece? Não tá tão frio. Aí tu tira o casaco. Aí tu sente frio. Aí tu coloca o casaco. Não tá tão frio. Tu começa a suar. O suor no... Se você usa muita roupa, você começa a suar. Se você usa um casaco muito pesado, você começa a suar. E isso sim é perigoso no inverno. Porque se tá frio, você sua, você começa a trocar mais calor ainda com o ambiente. Então, isso é muito perigoso. E você nunca fica confortável. O pior de tudo é você nunca ficar confortável. Então, use camada de roupa. Coloca uma segunda pele. E também tem aquela questão. Quando você vai nos ambientes, normalmente eles são aquecidos. Pra você chegar num ambiente, você tem que pagar a temperatura externa. Ah, vou sair de casa no meu carro. Do carro eu já vou entrar no shopping, por exemplo. Tudo bem. Mas, normalmente as pessoas, elas vão com uma segunda pele, ou uma blusa por dentro, ou um casaco mais fino e um casaco mais grosso quando vai sair. Porque quando ela chega no ambiente, ela tira o casaco grosso e fica só com um casaco fino. Então, normalmente se anda com muitas camadas de roupa, porque você tem que se adequar à temperatura dos ambientes. Se você é uma pessoa mais friorenta, você coloca uma segunda pele, pra evitar o seu corpo trocar o calor que ele tem. Coloca uma roupa por cima, um casaco e um outro casaco mais pesado, se tiver muito frio. Acho que no máximo, você colocando três, a segunda pele, mais dois, já é o bastante. Pelo menos aqui pra Braga, eu não acho que seja mais necessário que isso. Eu também acho que não. Pra quem é mais friorenta, bota uma quarta. Pra pessoas como eu, anda como eu tô aqui mesmo, que tá de boa. Quando tá zero grau, bota só mais uma roupinha e já está. Belezinha? Então, use camada de roupa. E também quando for sair assim, de dia pra noite. Porque de dia pra noite, a temperatura pode variar aí entre 10 e 15 graus. Então, você sai de 15 graus de casa. Aí você vai sair de tarde, 15 graus de casa. Quando você chega de noite, tá zero. Já aconteceu de o máximo do dia ser 15 e o mínimo do dia ser menos 1. Então, assim, ande sempre preparado pra diminuir 10 graus de temperatura facilmente. E isso ainda é mais forte na primavera e no outono agora, por exemplo. Hoje fez 24 graus, daqui a pouco tá 10. Então, a amplitude térmica, ela é muito grande aqui, esteja preparado pra isso. Muito, muito, muito grande. Então, beleza. A parte de roupa, camada de roupa, e tá preparado pra isso aí. Terceiro ponto seria aquecedores e desumidificadores. Desumidificador. É, desumidificadores. Pronto. O desumidificador, ele evita que aconteça o bolou, o famoso mofo, tá? Aquilo acontece porque tá muito úmido. Principalmente aqui no norte de Portugal, isso é muito forte. A gente falou muito sobre isso no ano passado e finalmente aprendemos. Depois de levar tanta pancada, a gente aprendeu. Você coloca um desumidificador, boa tarde. Você coloca um desumidificador, ele tira toda a umidade. Inclusive, isso já ajuda a baixar um pouquinho, a aumentar, no caso, a temperatura, né? É, quando coloca o desumidificador, você tira aquela água, né? Principalmente que fica aquele pontinho ali molhado. Então, já ajuda a não ficar tão frio. E não vem na porta sua, chega molha, assim, a janela. Chega muito, muito molhado. Fica tudo molhado. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Aquecedor, eu uso elétrico ou eu uso a gás? Essa é a coisa... Eu, sinceramente, usaria o elétrico. Hoje eu vou pro elétrico. Porque a gente pensava muito em a gás, em a gás, em a gás, mas... Gasta muito, gente. É igual, Masha, é igual. Qual é a vantagem do gás? Você compra uma boteja de gás que custa, pá, 18 euros. Aí você mete lá, acabou o gás, pronto. Você sabe que você acaba de gastar 18 euros. Na energia, você deixa ligado lá. Você não sabe quando é que vai vir a conta. Não sabe, entre aspas, né? Você pode calcular. Você pode calcular, meu filho. Eu já calculei da outra vez, então... É possível, é possível. Mas eu realmente prefiro o elétrico, porque o a gás ainda tem aquela questão do... Do risco do gás, né? É, do risco. Ah, é seguro, é seguro. É, é seguro. Por mais é possível que aconteça algum acidente. Para você comprar o gás, você tem que ter um seguro, né? É, tem que ter um seguro. Você recebe um seguro de vida. Eu lembro quando eu comprei a primeira boteja de gás, eu fiz um seguro... Não sei se é de vida, não sei como é. Fiz um segurozinho na Pril, no posto de Pril. Mas, enfim. Hoje, sinceramente, eu uso elétrico. Vou começar a usar o elétrico. Eu vou aquecer a casa inteira, em todos os cômodos agora. E eu vou levar você. Então, já fica ligado aí, que vai ter vídeo mais pra frente. Comprando os aquecedores. Mostrando como é que calcula quanto você vai gastar. Isso mais pra frente. Mas a dica hoje é... Eu prefiro usar o elétrico. E uma dica super importante é usar o desumidificador. Principalmente se você estiver em um lugar que é úmido, como aqui em Braga. Quem vem pra cá é importantíssimo. É muito importante mesmo usar. Então pronto. Mais um ponto. Quarto! Quanto dica de inverno. Lençóis! Lençóis. Se você não quer gastar tanto usando muito aquecedor... Ano passado a gente quase não usou, né, Bezão? Não, mas a gente também tinha lençóis muito bons. Edredões bem quentes. Lençóis polar. É malha polar? Como é que chama? Eu não sei, mas é um lençóis... É polar. Tem um polar. É, ele vende pra você não ficar com aquela frieza do lençol. Ele não deixa o lençol ficar frio direito nenhum. Não. Você fica quentão lá de baixo. E aí você usa o polar embaixo e se cobre com o edredom. Porque o de baixo ele não esfria e o de cima esquenta. Então ele vai acabar ficando quentinho. Então como é que a gente fazia? A gente tinha um jogo de cama que era térmico. Sim. A gente comprou no Pingo 2, a gente tava na promoção 15 euros. É, esse térmico, gente, ele não esquenta. Ele só não esfria. Ele só não esfria. É diferente do outro que esfria. Se você colocar esses que você compra no verão, se você colocar no inverno, fica parecendo o chão de cerâmica, filha de gelo. Ele fica muito gelado. Você mete o térmico lá e coloca o edredom ou o polar por cima. Aí você dorme ali, entre o térmico e o polar por cima. Uma coisa que a gente fazia no ano passado, se você tá preocupado com a conta de energia e você não quer ficar usando o aquecedor muito, você liga o aquecedor, a gente ligava o termoventilador. Então, lembra? A gente deitava ali, ficava deitado, levantava as pernas, entrava o vento por baixo e a gente fechava. E aí fechava. Aí ficava quente. Aí mantinha a temperatura quentinha ali. Aí ficava mais confortável. É uma dica pra você não gastar tanto. Mas esse ano a gente vai estudar mais ao conforto, porque você levantar no frio de noite e ir pra casa de banho. Já não vai ser tão ruim porque a gente já colocou o carpeta em todo canto. Já vai melhorar, já vai melhorar. Mas se você quer poupar, essa é uma dica. Mas lençol polar é fundamental. Você vai gastar 30, 40 euros, mas é 30, 40 euros que você vai, toda noite, na hora de dormir, você vai agradecer a Deus porque você gastou. E o último ponto, quinto ponto. Seria portas e janelas. Portas e janelas. Olha que coisa, né? O que tem a ver portas e janelas mesmo? Tem que verificar quando você for alugar a casa se os vidros são duplos. Isso é importantíssimo. Porque se não for duplo, você vai ter um consumo maior de energia, com esquentador, vai esfriar mais a casa e provavelmente você vai ter um gasto pra colocar o blackout, cortina, porque a cortina ela acaba ajudando a não passar nem calor nem frio pra dentro de casa. Inclusive a cortina é outro ponto também aí, entrando na parte de janela. Mas uma coisa que é óbvio, a parte de porta que eu pedi pra ela colocar aqui. Fecha a porta. É óbvio. É óbvio. Aqui em Portugal é uma coisa que eu achei muito estranho. O corredor tem porta. Tem. Você tem a porta da sala, aí você entra na sala. Aí tem uma porta pra cozinha, se tiver separado. Aí tem uma porta pro corredor, tem uma porta pra dispensa. Tudo tem porta. Por quê? Fecha a porta. Quando você fecha a porta, você impede que um ambiente troque de calor com o outro. E isso mantém quentinho. A gente sempre fecha a porta do corredor da casa, que é pros quartos não esfriarem. Então quando a gente abre a porta pra entrar na sala, não troca calor com o corredor. Então só a sala fica fria. Esfria mais, mas o corredor continua quentinho, mantendo também a temperatura dos quartos. Então é super importante que você feche a porta. E tem um negocinho que você coloca, acho que é chouriço que eles chamam. É, eles chamam de chouriço, que é como se fosse um negocinho assim. O editor tá colocando do vídeo aí. Pronto, o editor é tópico. Mas você coloca por baixo da porta ali pra ele evitar mais ainda. É um pezinho de porta que é compridinho assim, parece uma cobra. E você coloca pra não passar a frieza. Isso ajuda muito. E sobre janela ainda, é super importante que você abra pelo menos um pouco por dia pra trocar o ar. Principalmente se você não tiver desumidificador, porque isso ajuda a causar menos bolor, a causar menos morfo. É importante. Normalmente a gente abria durante o dia e fechava sempre quando o sol parava de bater na janela. Sempre na hora mais quente do dia, principalmente se tiver incidência de luz solar. Que isso, meu, tá muito movimentado. Pois, tá movimentado. Vou dar um outro avião agora. Dá um tempo de gravar aqui fora. O outro tá bem movimentado. Mas, é... Abra de dia, principalmente com luz solar, porque isso ajuda, esquenta mais, mantém mais fresquinho, né? Lembrando que no inverno, qualquer momento de sol ali tem que ser aproveitado. Qualquer momento de sol a gente abria janela, que era justamente pra o sol bater no quarto e não ficar almoçado. Pronto. E a dica bônus? Deixa eu... Eu até me... A dica bônus vai na parte do arrendamento. Quando você for alugar, você observar muito a eficiência energética. Sim, tá aqui. É bônus, eficiência energética. A eficiência energética. É super importante que você observe se a casa que você vai alugar, que você vai comprar, ela está preparada para o inverno. Quanto mais perto de ar, melhor é a eficiência energética. A nossa casa, por exemplo, é a eficiência energética B, o que é muito boa. Mas o B sou eu ou é a casa? É a casa. A gente se chama de B, de B. É o nosso apelido carinhoso. Entre nós dois, tá, gente? Não me chamem de B por fora. Então, é super importante que você observe isso aí, porque isso evita que você vai gastar mais com aquecedor ou com o esfriador, com o ar-condicionado no verão, porque mantém a casa. Quando você vai ver anúncio de apartamento para alugar, normalmente tem lá escrito eficiência energética. Eu já vi muitos que diziam assim, remodelado. Aí, quando você olhava, eficiência energética E, eficiência energética G, eficiência energética D. Exagerado. Mas já vi G. Existe G? G, eu não sei, eu já vi G lá. Vale, meu Deus do céu. Enfim, e... É glaciar. E se tiver assim, não possui, também não é muito bom, porque você não sabe o quanto é que você vai gastar lá. Ano passado, eu levava muito, eu ficava muito pensando assim, ah, o pessoal tem que preparar a casa com aquecimento central. Hoje, eu já não acho nem tão importante isso. Eu acho que uma casa bem preparada com lã de rocha, um supladu ali para separar, ou com vidros duplos, é muito mais importante do que com aquecimento central. Porque, às vezes, você não precisa estar ligando o aquecedor na sala, ou essas coisas do tipo. Eu não acho que seja necessário gastar com tanta coisa assim. Tem um aquecimento no banheiro, na casa de banho, no seu quarto, ou ali na sala para quando você vai ficar. Aqueles... Você pode comprar até um e ficar levando, né? Basta ter um no quarto e um para a casa de banho e para a sala. Se for, por exemplo, um casal... Aqueles que tem rodinha, você fica levando. Se for só um casal, não tem para que comprar vários. Porque, de fato, é desnecessário. E aqui, por exemplo, na casa inteira. Aqui na cozinha. Na minha cozinha, cozinha junto com a sala é estilo americana. Então, quando eu ligo o forno, quando eu ligo o fogão... Ah, então é gostoso quando eu ligo o fogão. Esquenta. Então, eu não preciso nem botar aquecedor. Quando eu estou cozinhando, já vai. É verdade. É até a desculpa ela fazer mais comida. Beijão. Cozinha aí para esquentar aqui a sala. É desse jeito. Então, essas são as dicas. Se você quer saber como é que compra roupa, a gente vai fazer um vídeo mais na frente contando sobre as camadas de roupa, né? Que roupa comprar como segunda pele. Qual é um casaco ideal. Vamos fazer um vídeo mostrando aí onde comprar. Do aquecedor. Vai ter vídeo também. Então, fica ligado que a gente vai mostrar tudo, né, beijão? Tem que mostrar sempre tudo. A gente sempre mostra tudo. É o Big Brother. É o Big Brother. A gente grava tudo que a gente faz para você. Então, é exatamente por isso que você nunca vai deixar de sonhar. Mas vai deixar o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem para cá acompanhar a gente com vídeo todo dia. Novamente. 18 horas no Brasil, 22 horas aqui em Portugal. É sempre importante lembrar porque as pessoas, às vezes, esquecem. E se você chegou até aqui sem deixar o like, você vai congelar no frio. Eu vou jogar... É a maldição do frio agora. Você vai ficar congelado. Deixa esse like. Senão vai congelar o dedinho. Vai ficar com o dedinho assim. Esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. 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 Obrigado.